Nesse vídeo aqui a gente vai comentar as nossas primeiras impressões do game Octopath Traveler 2 A gente já teve a oportunidade de jogar algumas horas a demo que a Square Enix liberou E eu tô muito animado aqui pra compartilhar com vocês um pouco do que a gente achou desse início de gameplay aqui Lembrando né galera que é uma franquia que a gente adora demais, Octopath Traveler o primeiro foi lançado lá em 2018 Foi um game que a gente já adorou e foi aquele primeiro game que a Square meio que iniciou aquele formato de games em 2D HD né Que é aquele formato que a gente acha lindo demais, aqueles jogos de RPG com uma pegada retrô assim Mas com uma tecnologia nova aplicada em cima né Então a gente tem não só aquele visual em pixel art mas uma iluminação mais trabalhada Alguns efeitos, texturas, uma movimentação de câmera diferenciada O que dá um visual extremamente bonito e a gente tem isso no Octopath Traveler 2 agora também né Então esse jogo é basicamente uma homenagem a galera que é fã de JRPGs e RPGs antigos também E a gente vai comentar aqui tudo o que que mudou no Octopath Traveler 2 E o que que tá igual ou pelo menos um pouco melhorado com relação ao primeiro game Bom, então vamos começar comentando sobre as histórias né De novo aqui a gente tem 8 histórias A gente acompanha aqui a história de 8 personagens diferentes E cada uma dessas histórias são independentes umas das outras né Então a gente vê meio que conflitos internos e uma situação delicada ali de cada um desses personagens E é o seguinte né, muita gente aí pergunta É ali uma sequência direta? Precisa ter jogado o primeiro Octopath Traveler pra jogar esse daqui? Não precisa ter jogado porque é uma história independente É passado na mesma região mas é muito tempo depois e com novos personagens Então não precisa ter jogado o primeiro game né E o legal desse aqui é que assim como no primeiro né, a gente tem histórias absolutamente maravilhosas Vocês estão vendo aí na tela a história da Troneia ali, um pouco da gameplay dela Ela é uma capanga da máfia ali que tem uma relação ali meio obscura ali com os chefões ali da máfia, do grupo dela O chefão ali que ela chama de papai é meio que um cara que adotou ela, abrigou ela Mas ao mesmo tempo ela tem anseios de liberdade Então eu fiquei muito curioso pra ver um pouco mais da história dessa personagem e as histórias de todos os outros personagens Eu imagino que sejam muito legais também se a gente ver a qualidade do que foram as histórias do primeiro Octopath Traveler né Então nisso eu tô bastante empolgado pra conferir aqui as histórias desse novo game também E aí como é que funciona né Logo no início ali a gente vai ter o mapa mundi em que a gente vai poder escolher um dos personagens Cada um tá num canto diferente ali do mapa né E aí a gente fica sempre na dúvida né Porque quando a gente coloca o cursor em cima de um dos personagens a gente já vê um background ali Um pouco da história dele, um pouco do conflito do que vai rolar ali naquele personagem né E aí a gente fica na dúvida mas eu vou dizer pra vocês Qualquer um que a gente escolher ali já é meio que garantia que vai ser uma história legal Como eu falei pra vocês a gente acabou começando a gameplay ali com a Tronet E eu já achei a história espetacular E aí depois de terminar um capítulo com o personagem A gente vai ter que movimentar o boneco ali pra região onde tá o próximo personagem E aí o jogo vai nos obrigar a jogar com o segundo personagem Então eventualmente a gente vai jogar com cada um dos oito personagens E a história deles vai se entrelaçar E aí vai ter um conflito em que os oito vão ter que De alguma forma ali fazer parte desse conflito e resolver uma situação Bom e aí nesse quesito da história não muda muito com relação ao que a gente tinha no Octopath Traveler 1 né As maiores mudanças aqui no meu entender né São com relação ao combate né O combate ele é muito parecido com o que a gente tem no combate do Octopath Traveler 1 Mas com uma outra diferença que eu vou explicar aqui pra vocês Bom ele continua sendo um combate por turnos né Então a galera que é fã de RPG por turnos já tem um prato cheio aqui Assim como no primeiro game né E aí a gente tem Se vocês observarem aqui na tela Uns quadradinhos embaixo dos inimigos Ali são os slots pra gente descobrir a fraqueza desses inimigos Então ali a gente tem inimigos com fraquezas A golpes de espada ou ataques elementais A ataques de algum tipo de magia E aí por exemplo a gente usa uma personagem ali e dá um golpe de espada Se o símbolo da espada aparecer ali embaixo do inimigo Quer dizer que aquele inimigo tem essa fraqueza contra a espada né Então sempre que a gente usar a espada nesse inimigo A gente vai tirar um ponto de blindagem dele né Vocês veem ali que tem um escudo azul embaixo do inimigo com um número Cada vez que a gente dá um golpe exatamente da fraqueza daquele inimigo Esse número da blindagem vai diminuir E quando chegar a zero a gente vai quebrar a defesa desse inimigo Vai meio que espunar ele E ele vai perder uma ação Ele vai ficar um turno sem poder jogar né Sem poder atacar E é justamente nesse momento que a gente tem que dar os nossos ataques de boost né Cada turno que passa a gente vai ganhando um ponto de boost E a gente pode guardar esses pontos Pra no momento que o inimigo tá quebrado A gente usar os nossos boosts Aí por exemplo a gente pode fazer quatro ataques seguidos Naquele momento que ele tá mais vulnerável né Então basicamente esse é o combate Bom agora a novidade aqui é o latent power né Que seria o poder latente É basicamente nosso limit break aqui O personagem cada vez que ele dá dano Ou que ele leva dano Ele vai ganhando um ponto de poder latente né E quando a gente preencher essa barra A gente vai poder dar a nossa ult né Vai poder usar o nosso poder latente E esse poder ele varia de personagem pra personagem Por exemplo aqui na gameplay da Tronet Sempre que ela for usar essa ult Que ela for usar o latent power Ela vai poder executar mais uma ação naquele turno O que parece pouca coisa aqui Mas se a gente for ver Os detalhes aqui é que definem a vitória Ou a derrota aqui nos combates Os combates são extremamente táticos Então a gente ter uma ação a mais Num turno faz toda a diferença A personagem pode por exemplo Rilar e dar um golpe Ou dar dois golpes Ou dar uma magia um golpe Isso faz toda a diferença aqui no game Eu vou dizer pra vocês O combate ele tem mecânica simples Mesmo a gente adicionando uma mecânica a mais aqui Ele continua sendo simples Mas ele é extremamente épico mesmo assim Porque o visual desse combate E as mecânicas ali Tornam ele realmente épico Porque em algumas fights ali A gente tem fights mais simples Mais rápidas Que passam ali em 20 segundos Mas algumas boss fights são longas Então são extremamente recompensadoras também No momento que a gente descobre Qual a melhor estratégia pra matar aquele boss Então aí com relação a exploração Ela é basicamente igual Ao que a gente tem no Octopath Traveler 1 A gente tem um mapa ali E a gente tem vários incentivos Pra explorar bastante esse mapa Por exemplo Se a gente vê que a gente tem um caminho principal Mas a gente tem uma colina ali Com uma passagem por trás Vale a pena a gente explorar aquele canto Mesmo não sendo o caminho principal Porque provavelmente ali vai ter algum baú Vai ter algum loot E vai valer a pena a gente explorar aquele canto Mas o jogo pra compensar isso Tem aquele sistema de encontros aleatórios Então quanto mais tempo a gente tá caminhando No mundo ali daqueles mapas Maior a chance da gente ter fights Contra inimigos e mobs normais Então a maneira que o jogo tem de compensar Essa necessidade que a gente tem De explorar cada canto ali do mapa É aumentando a chance da gente ter Encontros contra os inimigos E aí tem uma mecânica legal também Que a gente pode correr Correr a gente acaba atravessando o mapa mais rápido Mas o jogo ele tem um algoritmo Que faz a gente ter uma probabilidade maior De ter esses encontros, essas fights O que por um lado é legal Se a gente quer upar o nosso personagem É interessante que a gente tenha Mais confrontos ali contra os inimigos Mas se a gente quer passar meio na manha Assim sem ter muitos conflitos ali Com os inimigos É bom a gente não correr E tentar caminhar Pra diminuir a quantidade desses encontros E outra parada legal também É que alguns personagens Têm skills únicas Por exemplo a Tronei Que a gente jogou aqui Ela como ela é da mafia Ela é uma ladina Se ela chegar por trás De um personagem ali Ela pode dar uma apunhalada Pode dar um ataque furtivo Nesse personagem Então é legal a gente explorar também Essas skills únicas De cada um dos personagens Outra diferença que a gente tem também É um sistema de dia e noite Aqui no jogo né Ele não é exatamente um ciclo De dia e noite No game não vai anoitecendo aos poucos Mas a gente Com o apertar de um botão A gente já troca Do dia pra noite E vice-versa O que é legal aqui É que os personagens Têm habilidades diferentes Dependendo Se naquele momento Tá de dia Ou de noite Então vale a pena A gente tentar explorar isso Alguma estratégia diferente Dependendo se a gente Quer jogar de dia Ou de noite E além disso também Os lugares ali Tem eventos diferentes Dependendo se for dia ou noite Algum lugar pode estar aberto Só de noite Ou alguma coisa pode acontecer Só de dia né E outra parada também Relacionada a isso É que aparecem alguns inimigos Mais fortes de noite Então é algo que a gente Pode levar em consideração Quando a gente tá jogando também O que eu tenho pra dizer É que esse game aqui Ele é uma homenagem Pra quem é fã de RPG De JRPG Pra quem viveu aquela era de ouro Dos anos 80 e 90 E cresceu jogando Esse tipo de RPG aqui Mas agora com um refinamento maior Com uma iluminação mais trabalhada Com aquela movimentação de câmera Que torta tudo um pouco mais épico Texturas novas Então a galera que também quer conhecer Esse estilo de game agora Com uma repaginada agora em 2023 Já fica a nossa dica aí Até porque provavelmente A gente vai lembrar com muito carinho Dessa época de lançamento Do Octopath Traveler 1 e 2 Provavelmente vai ser Uma das franquias clássicas Da história dos RPGs Aí falando aqui da parte sonora Tenho pra dizer pra vocês Que a trilha sonora Ela é extremamente épica Espetacular Assim como no primeiro né E a gente tem o jogo aqui Com áudio né A gente tem a dublagem aqui O voice acting Das falas aqui em cinematics Em momentos importantes A gente tem vozes Em inglês ou japonês A gente acabou jogando aqui Em japonês Que é a nossa preferência Quando a gente joga JRPGs Mas infelizmente A gente não tem aqui Tradução das legendas Em português brasileiro O que é uma pena né Square Enix Infelizmente em vários momentos Acaba lançando games Sem localização em português brasileiro Que pode ser um grande obstáculo Pra galera Que não mancha muito de inglês Aqui porque é um jogo Que tem bastante leitura Tem várias histórias É um jogo com uma história excelente Então isso pode fazer a diferença Pra alguém que tá pensando Em comprar o game Mas lembrando O game ele vai sair Pra Playstation 4 e 5 Switch e PC E no PC eventualmente Devem sair aí Alguns mods aí De tradução Então a galera Também pode buscar Essa alternativa aí Já que não temos Uma alternativa oficial De tradução Bom é importante a gente falar Que a gente recebeu Uma cópia do Octopath Traveler 2 Da Square Enix Então a gente agradece demais Eles terem mandado Uma cópia do game Aqui pra gente Mas como sempre A gente sempre é muito sincero Aqui na nossa análise E pra quem quiser conferir Também a gente tem análise Aqui no canal Do Octopath Traveler 1 Vocês podem conferir No link Que tá aqui no kart Quem quiser dar uma olhada Também o que a gente achou Do primeiro game E aí fica a nossa dica Desse game Que eu tô muito animado Pra jogar mais E a gente vai jogar ele Em live também Então quem quiser ver Uma gameplay Um pouco mais fluida E ver a gente jogando E comentando um pouco mais Da nossa experiência com game Só colar aí no canal Que a gente vai ter a live também Valeu demais aí Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo aqui Lembrem de dar um like Aqui no vídeo Pra fortalecer demais O nosso canal Se inscrevam aqui no Budog Nerd Caso vocês ainda não sejam inscritos Quero lembrar que vocês também Podem ser membros Aqui do canal E com isso Vocês tem acesso A benefícios exclusivos Aqui do Budog Nerd Valeu demais aí galera E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coensin Transcrição e Legendas por Quintena Coensin